Vamos com a história comovente agora? A história comovente de Luciano, irmão de Zezé de Camargo. Isso é muito bom. É uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Dois grandes sucessos. A vida difícil na infância de Luciano, até o sucesso em todo o Brasil, tem algo marcante. Você sabia que o Luciano não tinha nenhuma foto de quando era criança? Tadinho. E o Luciano já estava se esquecendo, já não se lembrava mais de como ele era quando garotinho. Até que surgiu uma foto. Opa! Até que surgiu uma pessoa em Goiás e encaminhou essa foto para Luciano. Olha só. Você vai ver como é que é a carinha dele com o Luciano quando era criança. Por isso que a gente colocou esse emoji. Olha lá. E a gente quer saber também quem é essa menina com o Luciano. A Fabiola disse que já sabe quem é. Eu também sei quem é. Você já sabe quem é? Eu sei quem é. Que bonitinho que ele era, vocês vão ver. Vamos lá. Só eu que não sei. E ela está parecida com o Luciano de hoje. Eu também acho. Está mesmo. Não, não é quem você está pensando. Espera aí. Então, espera aí. Vamos falar. Aqui não tem essa. Quem você acha que é, Lombardo? Eu acho que é a Milu. A Zilu? Que Zilu? Não, que é a Zilu. Você não é a mulher da velho. É a Zilu? Não é a Zilu. Agora, vem cá. Eu falei, só eu que não sei quem é. Não. É a Brita Gil. Não. Espera aí. Fabiola, primeiro, antes de você mostrar o Luciano. Eu vou contar a história. Ah, conta. Vou falar quem é. E, ó, é o seguinte. Eu falei com o Luciano e ele vai falar com a gente daqui a pouco aqui. Ele se emocionou quando ele viu uma foto dele de infância pela primeira vez. Ele nunca tinha visto uma foto dele quando criança. Ele não lembrava como que ele era. Ele não lembrava do rosto dele. Porque, olha só, ele, o Zezé, a família, eles tiveram uma infância pobre, uma infância humilde. Os pais dele não tinham uma máquina fotográfica. E olha essa história. Só existia uma foto. Tinha uma foto de infância de todos os irmãos juntos com a família. Tinha. Porque, olha só, um homem passou no bairro em que eles moravam, lá em Goiânia, tirando fotos das crianças. Sabe quando vai passando? Ah, eu vou tirar foto das crianças. Sabe aqueles quadros de criança que a gente tem na parede, que é a família toda? Bom, existia essa foto. A mãe do Luciano e do Zezé pediu pra fazer uma foto de todos os filhos juntos. Só que aí, como eles mudaram muito de casa, muda pra cá, muda pra lá, essa foto se perdeu. Então, ele não tinha mais foto. Nunca mais ele não lembrava mais como que era o rosto dele quando era criança. Essa foto que a gente tá mostrando aí, que a gente já vai mostrar o rosto dele, adivinha quem que deu pro Luciano? Quem? Uma fã. Uma fã foi no camarim de um show e deu essa foto pro Luciano. Falou assim, olha essa foto aqui. Essa menina da foto se chama Eliane. Essa menina, na infância, tava sempre com o Luciano. Amiga de infância. Ela tá comadinha. É o seguinte, eu queria, vamos ver o Luciano, ele contando como que foi essa história aí, a fã no camarim. E aí, a gente já mostra como que era o Luciano pequenininho. Oi, Fabiola, oi, Gotino, oi, Lombardi. Essa história aí, uma história muito interessante mesmo, porque eu não conhecia ninguém que falasse assim, poxa, eu não tenho uma imagem minha quando criança. Mas acredito que devem ter muitas pessoas assim como eu. E eu realmente não lembrava de mim quando criança. E nesse show, quando uma fã chegou com essa foto e falou, você conhece esse menino? Sabe quem é? Eu falei, não. Realmente não sabia. Aí ela pegou e falou, a menina da foto, o nome dela é Eliane. E ela disse que conhecia você quando criança. Mas na hora que ela falou Eliane, já veio na minha cabeça a imagem daquela menininha que eu lembro de criança, que eu andava pra onde ela ia no quintal, que a gente morava todos no mesmo quintal. E eu lembro das irmãs dela mais velha, que eram mais adultas, né? E com certeza foi essa irmã dela que bateu a foto da gente. E eu sou muito grato à Eliane, sou muito grato à fã que levou a foto no camarim, porque naquele momento a imagem que eu não tinha minha quando criança, eu passei a ter. Hoje, quando eu penso em qualquer situação minha quando criança, eu consigo me visualizar. Coisas que eu não fazia antes, eu lembrava da situação, mas não tinha a minha imagem. Agora eu tenho, e que bom, Fabiola, Gotino, Lombardi, obrigado aí, viu? Um abraço pra vocês e obrigado por estar contando essa história de novo, e que foi muito, muito legal, que é muito legal e muito interessante. Obrigada, Luciano! Demais, hein? Você viu o tamanho da sala dele? Que história legal! Você precisa ver o tamanho da casa, vai até o dedo. Mas ninguém sabe o que ele já passou, né? Ninguém sabe o que ele já passou. Todo mundo fala da casa das pessoas, do carro das pessoas. Olha ali, ó, pé descalço, calçãozinho, barrigudinho, nessa aí, aquela história. Todo mundo só vê a água que eu bebo hoje, mas não vê o tombo que eu levei. É verdade! Não, então lá estão onde estão porque trabalharam muito, né? É, isso aí. Gente, olha que bonitinho, Luciano. A gente vai mostrar a carinha dele agora quando era pequeno. Sai a bolinha! Sai a bolinha! Como ele é a bolinha? Tira a bolinha. Não é touch esse, Fabiola. Sai, bolinha! Olha que lindo! Vai, mostra aí! Ai, olha a carinha dele. Eu vou apertar a bochecha dele. E essa menininha Eliane é uma menininha que estava sempre com ele, uma amiguinha ali, de rua, né? Vizinha. Do bairro. Ele falou que moravam todos no mesmo quintal. Ele fala isso. Era, acho que, um lugar ali que morava todo mundo, várias casas, né? Mas, olha, ele lembra um pouco o que é hoje, viu? O rosto, o gosto, o seu barriguinho. Ele lembra um pouquinho o Johnny, essa barriguinha. Eu tenho uma surpresa pra ele. Você tem uma surpresa? Não é só essa foto, não. Ih, a Judith tem uma surpresa. Que surpresa. Eu consegui mais duas fotos. Cadê? Você tá... Luciano, não vai chorar, tio. Vai, tio. Não chore porque eu consegui fotos do Luciano pra ele. Olha. Depois eu te mando, tio. Tá quebrado isso aqui. Não, não tá, não. Tá quebrado. Não foi defeito. Olha lá. Olha aí, ó. Essa é a sua referência. 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 Obrigado.